Escolher entrar com um recurso no INSS pode ser uma escolha muito boa. Isso para quem foi no INSS e pediu um benefício, pediu uma revisão, e o INSS disse pedido indeferido, ou seja, que não tinha direito. E quando o segurado tem direito de verdade ao benefício ou revisão que pediu, ele pode e deve tentar mudar essa decisão do INSS e escolher entrar com um recurso. O pedido do segurado que está lá no recurso no INSS pode ser mais rápido que entrar na justiça para pedir a mesma coisa. E ainda mais se já ouviu dizer sobre recursos com pedidos iguais ou muito parecidos que já tiveram sucesso. Ou seja, vale a pena se informar. Conheça então alguns exemplos de pedidos que já conseguiram decisões favoráveis e que a chance de vitória é maior. Eu vou falar sete exemplos. Número 1. Revisão por erro no valor da contribuição que o patrão realizou. Número 2. Revisão por erro no cálculo do benefício. Número 3. A contagem dos 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade. Número 4. Para considerar o tempo de aluno-aprendiz no tempo de contribuição. Número 5. Para considerar o serviço militar no tempo de contribuição. Número 6. Para considerar o pagamento atrasado de contribuição que o trabalhador autônomo realizou. Número 7. Para considerar e contar o tempo especial de trabalho realizado antes de abril de 1995. Trabalho especial esse por causa da profissão que desempenhava. Estes são apenas alguns exemplos de pedidos do segurado que estavam em recursos no INSS e que já tiveram decisões favoráveis e que a chance de vitória é maior. Como já falamos no vídeo anterior, o recurso no INSS pode ser agendado no prazo de 30 dias contados do dia que o pedido de benefício ou de revisão foi negado. Esse agendamento do recurso pode ser feito pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135. E documentos que provam o direito do segurado e podem ajudar a conseguir a mesma decisão favorável em recurso no INSS podem ser documentos da época em que trabalhou ou que pagou o carnê da Previdência e até mesmo testemunhas podem ajudar o segurado a provar o seu direito. Saber isso e procurar um profissional da sua confiança pode ajudar a mudar a decisão de pedido indeferido e conseguir uma decisão favorável para o benefício ou para a revisão que pediu no recurso do INSS e tem direito de verdade. Quer saber mais? Para fazer a sua pergunta, envie um e-mail para www.meuinsss.gdrconsultoria.com.br